Santa Clara, em um só lugar, você resolve tudo Santa Clara, veículos e seguros, aquele carro zero que você queria E até o semi novo aqui tem garantia Santa Clara, tem financiamento, seu carro sai com seguro e documento Santa Clara, o negócio do momento Santa Clara, 349 Santa Clara, 349, centro de Sorocaba Uma loja tradicional, são 26 anos e no mesmo endereço Fazendo bom atendimento e bons negócios no setor automotivo Zero quilômetro, semi novo com garantia, com qualidade e com preço especial É aqui na Santa Clara, confira as ofertas que preparamos pra você Olha, falando de ofertas, tem esse C4 na sua tela que é sensacional, hein? É um GLX, carro 1.6 2013 Muito novo esse carro, com bancos em couro, carro automático, super completo É top de linha, único dono e só 48 mil quilômetros rodados Pra você, aqui na Santa Clara, uma oferta de 33.500 reais nesse C4 Agora eu vou falar do Cruze, que é um carro maravilhoso Super confortável, é esse LT que tá na sua tela, 2012 Também completão automático, uma verdadeira nave Um carro maravilhoso por 48 mil e 800 reais Olha o telefone na tela pra você anotar e fazer aquele contato no horário comercial, hein? Vai anotando, porque já tem uma S10, cabine dupla É uma LT linda, linda, 2013, bem novinha, hein? Completona, realmente vale muito a pena você passar na loja Faz um test drive, venha conferir de perto O preço é 64 mil e 800 reais Essa S10 pode ser sua ainda esta semana O inverno chegou, vamos trocar de carro Vem pra Santa Clara, porque tem um carro esportivo na sua tela Que é esse 30 Qualidade Hyundai Um carro que dispensa comentários Pra quem gosta de carro esportivo Sensacional, hein? Automático, completão, vários opcionais Acima de tudo, muito novo E com a qualidade Santa Clara Ele é 2.010 por 36 mil e 900 reais Vamos fechar num Fluence que realmente é uma elegância esse carro, hein? É um Fluence 2.0, um dinamique sensacional Carro muito elegante, um sedã imponente Bacana esse carro, uma cor legal também, metálica, é claro 2013 ele é 2.0, super completo, automático Aquela dirigibilidade que você sempre sonhou Por apenas 41 mil e 800 reais E mais em todas as marcas Do zero quilômetro pra você Com condições e preços especiais O carro aqui sai segurado, documentado Então é muita tranquilidade Pra você que quer trocar de carro E não quer dor de cabeça Santa Clara Veículos Acelera e vem pra cá Acelera e vem pra cá Acelera e vem pra cá Então é uma coisa que você sempre quer